Fala, player! Beleza? Quem fala aqui é a Nicole, nova integrante no canal City Games. A partir de agora, vocês vão me ver com mais frequência aqui junto com o querido Will. Galera, segura essa novidade que tá chegando quente! A Sony finalmente soltou a lista bombástica dos jogos do PS Plus Essencial que vão aterrissar nas mãos de todos os assinantes do PlayStation Plus na terça-feira, dia 2 de abril. Bora fortalecer esse canalzinho que tá quase dando o último suspiro? Deixa aquele like maroto e eu te conto tudo sobre os jogos deste mês. Preparados? Então sim, bora para o vídeo! Jogo número 1 Exclusivo para PlayStation 5 Immortals of Avion Imagine Saw Immortals de Avion Um jogaço que chegou a mero sete meses atrás manda a tradição dos armamentos para o espaço e traz em seu lugar armas de fogo literais. Sim, estamos falando de magia nas pontas dos dedos. Você encarna o Jack, um bruxo e ladrão que se junta a uma ordem de magos em uma guerra eterna pelo controle de três tipos de magia. Todas astuciosamente coloridas em vermelho, verde e azul. São mais de 25 feitiços para aprender e lançar, representando armas que você já manjou em vários outros games, tipo um feitiço que é um rifle de precisão, uma metralhadora e uma escopeta. Tudo disfarçado de magia. Immortals de Avion é tão shooter em primeira pessoa quanto Call of Duty, mas o que realmente chama a atenção é o mundo e a história de alta fantasia contada nele. E olha, ainda tem uns elementos de RPG, tipo árvore de habilidades para melhorar e equipamentos para criar durante a campanha, que dura umas 12 horinhas, dependendo da dificuldade escolhida. Immortals de Avion é só para jogar single player e tá com uma nota média no Metacritic de 69%. O que acha? Jogo número 2 Lendas do Minecraft para Playstation 4 e 5 Agora, não é aquele Minecraft de sempre, não. Lendas do Minecraft chega tanto no Playstation 4 quanto no Playstation 5, mas dessa vez é um jogo de estratégia e ação, ambientado no mundo super fértil do Overworld, cheio de biomas para explorar e recursos naturais para pegar. Aí, do nada, somos atacados por hordas de piglins que vieram lá do Nether, o submundo do Minecraft. O combate é daquele jeito que você não espera. Convocamos tropas para defender nossa base enquanto seguimos planejando e construindo fortalezas militares e outras infraestruturas. Quanto melhores os edifícios, melhores as tropas que podemos convocar. É aquela vontade constante de evoluir e melhorar até começar a invadir as vilas alheias em busca de poder. A campanha solo é tipo um tutorial para os modos de jogo online e ainda tem PVP para quem curte competição no Minecraft. O co-op suporta até oito jogadores e cada mundo é único, graças à geração procedural das paisagens. E a cereja do bolo são as missões criadas pelos jogadores. Então, o conteúdo é infinito. O Metacritic deu uma nota média de 68%. Ou seja, bom, mas não excepcional. Vai encarar? E por último, mas não menos importante, temos o School The Hero's Lair para PlayStation 4. School The Hero's Lair é um jogo de plataforma e ação estilo hog-like ambientado em um mundo 2D. Controlamos um esqueleto vivo chamado School, um dos minions do Rei Demônio. Uma das mecânicas mais maneiras é trocar a sua cabeça, literalmente, o que muda seu estilo de jogo e as armas que você usa. Como em todo hog-like, repetir é a chave para melhorar. Você luta, perde, aprende e vence. As estatísticas base podem ser permanentemente aprimoradas, tornando a próxima tentativa de passar pelo desafio um pouquinho mais fácil. Com 30 cabeças para encontrar pelo mundo, dá para segurar duas ao mesmo tempo, permitindo trocas rápidas para combinar as melhores estratégias de combate à distância e corpo a corpo. E aí, curtiram? Comentem aqui quais destes jogos é o melhor. E para não esquecer, mete o botão no like e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos, ok? E eu vou ficando por aqui. Obrigado por chegar até aqui, beijos e até a próxima, players! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri